Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Primeiro, boa tarde a todas e todos, especial. As assessoras e os assessores, saudar aqui o deputado Luiz Paulo, deputado Valdeque, deputado Atiaju, deputado Valdo Seaza, deputado Jorge Felipe Neto. Saudar a presença do ex-senador, ex-prefeito, vereador, deputado federal, Lidberg Faria, seja bem-vindo. Saudar a presença dos taxistas, aqui presentes. Saudar o Ricardo, o Cadu, o Edilson. Então, sejam bem-vindos aqui. Vamos à pauta. Deputado Luiz, tudo de melhor para os amigos e amigas. Muita sorte, muita paz, muita harmonia e muitos votos. O dia começou cedo. Mas é isso. Então, vamos lá. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 6177-22, de autoria dos deputados Jorge Felipe Neto e André Siciliano, que cria a linha de crédito, especifica os profissionais autônomos de taxistas, pareceres, da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emenda de transporte favorável com as emendas da CCJ, de trabalho e legislação de Seguridade Social favorável, de orçamento favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Dionísio Lins, Mônica Francisco e Leomar Coelho. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transporte, de trabalho e de orçamento. Só queria pedir atenção, deputado subtenente Bernardo, boa tarde, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, presidente. Queria pedir o relator, deve ser o Rodrigo Bacelar, para que ele possa, no substitutivo, também, em relação à emenda, falar dos táxis, a gente ampliou para combis, vans e mototáxis. Só para ter atenção na emenda. Ok? Então, deixa eu ler a emenda aqui, Rodrigo. Está ok. Está mais amplo, não dá outras providências. Está? Ok. Então, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelar. Sem som, Rodrigo. Está me ouvindo, hein, presidente? Agora sim. Tá. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Senhor presidente, o parecer às emendas de plenário favorável com subemenda, emenda número 7, favorável com subemenda aglutinativa às emendas de número 5 e 11, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 8 e 13, prejudicada às emendas de número 1 e 4 pela emenda número 2 da CCJ, número 15 pela emenda número 10, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Presidência designa relator especial pela Comissão de Transporte, a deputada Tia Ju. Relatora. Senhor presidente, o projeto em pauta é meritórico, que cria linha de crédito específica aos profissionais autônomos e taxistas. Isso é essencial, principalmente num momento como esse, momento de pandemia. Os taxistas, senhor presidente, Essa categoria foi uma das mais afetadas com a pandemia, muito afetada. Nós, enquanto secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município do Rio, podemos acompanhar de perto a agonia e o desespero desses profissionais. E nós sabemos o quanto será importante essa linha de crédito para que eles possam retomar os seus trabalhos com mais alívio, depois de terem ficado parado tanto tempo. Parabéns aos autores do projeto. E, ao meu parecer, senhor presidente, é favorável. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Trata-se das emendas de plenário ao projeto de lei que cria linha de crédito específica aos profissionais autônomos taxistas. Parabenizar os autores do projeto pela iniciativa. Nesse momento importante em que a gente precisa também movimentar a nossa economia, a economia do nosso Estado, garantindo também mais segurança para os usuários do transporte de táxis aqui no Estado do Rio de Janeiro. As emendas número 1, 8, 11 e 12 aprimoram o projeto, ampliando o seu escopo para os taxistas vinculados e cooperativas e adequando a redação do texto, motivo pelo qual merecem prosperar. A emenda de número 4 fica prejudicada pela aprovação da emenda número 1 e a emenda número 13, prejudicada pela emenda número 8. As demais emendas, ao ampliarem a proposta do projeto para profissionais não taxistas e elevarem o valor do crédito, extrapolam os objetivos do projeto, razão pela qual deixo de acolhê-las. Isso posto, senhor presidente, meu parecer, as emendas de plenário são favoráveis às emendas 1, 8, 11 e 12, prejudicadas às emendas de número 4 e 13, contrárias às demais emendas. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Luiz Paulo. Comissão de Orçamento, senhor presidente? Sim. Senhor presidente, parecer ao substitutivo da CCJ, ao PL 6177 de 22, que cria a linha de crédito específica aos profissionais autônomos taxistas e da outras providências. Senhor presidente, na leitura atenta do substitutivo, verifico que ele está compatível com o parecer original pela constitucionalidade com emendas da CCJ e que no artigo 3º ficou explicitado que a linha de crédito que trata a presente lei será ainda disponibilizada a aquisição de vans, combis e motocicletas, desde que o requerente possua concessão pública para exploração de transporte. Senhor presidente, no mérito indubitável à justeza do projeto de lei que visa dar um conforto a todos aqueles que foram abatidos profundamente nas suas autonomias durante a Covid-19 e que precisam também ter a sua frota melhorada com a aquisição de novos veículos, com juros que possam ser subsidiados, senhor presidente. Então, no mérito pela Comissão de Orçamento, favorável ao substitutivo da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo conforme a final da Comissão de Constituição e Justiça. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Para declaração de voto, presidente. Está aprovado o substitutivo. Depois, Jorge, seria bom... O Ricardo tem o texto do substitutivo que possa socializar o texto para todos os grupos. Mas eu quero aqui... O projeto agora vai autógrafo do governador. Quero aqui lembrar da presença aqui do presidente, do diretor da AGRIO, o meu xará, que também prontamente esteve conosco aqui já conversando para que a gente possa o mais rápido possível regulamentar o presente projeto de lei. Então, só lembrar aqui e agradecer a presença dele. Um instante, Samuel. Deputado Jorge. Presidente, eu me sinto muito honrado de estar fazendo essa declaração de voto que a gente lutou muito nos últimos seis meses para construir o que hoje está sendo a aprovação dessa importante lei. Sem vossa excelência, meu presidente André Siciliano, isso não seria possível. Então, eu quero aqui fazer com muita devoção uma homenagem à vossa excelência, uma justa homenagem à vossa excelência pela luta incansável nas últimas três semanas para que esse projeto fosse aprovado e a construção desse acordo fosse concluído. Obrigado, presidente André Siciliano. Falar que hoje de manhã companheiros taxistas, essa vitória de cada um de vocês que se mobilizou, que luta, que nas suas dificuldades não esmoreceu, pelo contrário, foi para cima exigir os seus direitos e a política respeita isso. O lugar de representação é e continuará sendo enquanto democracia tiver nesse mundo o parlamento especial do Rio de Janeiro, que é sempre de vanguarda. Eu não tenho dúvida que esse crédito de hoje vai ser replicado Brasil afora. O Rio de Janeiro está dando um exemplo do que é cuidar de uma categoria de transporte de Estado, seu presidente, assim como os taxistas, o STPL, o STPC, o VAM e o mototáxi regulamentado, mas 12 meses de carência, até 60 meses para pagar juros zero, presidente, para que esses profissionais possam dar, finalmente, segurança aos usuários e a si mesmos, prestando o melhor serviço possível com carros aí, com a frota renovada. Hoje de manhã estive com o governador Cláudio Castro e o questioneiro, falei, o governador, a gente provavelmente, caso o parlamento se entenda, aprova hoje o Cred Rio, quando é que o senhor pretende regulamentar? Ele falou, olha, já está chancelado e até semana que vem a gente está publicando no Diário Oficial a regulamentação da lei conforme acordo com o presidente da GRI, André. Então, é uma notícia maravilhosa que eu tenho que compartilhar com vocês, agradecer também ao vereador Jorge Felipe e ao nosso eterno deputado Lindbergh Farias, também tão fundamental na construção desse acordo, agradecer Ricardo, Cadu e Edilson, a todos os companheiros taxistas, vamos em frente, taxista com muito orgulho, um abraço. Presidente, sim, Samuel. Oi, poxa, quero dizer que eu estou aqui, né, graças a Deus, mas cheguei um pouquinho atrasado, mas olha, esse garoto é muito bom, garoto assim, calorosamente, amavelmente, e chamando, esse deputado tem futuro, quero dar parabéns a ele pelo projeto tão lindo que ele foi o autor, junto com vossa excelência, que eu também voto favorável, obrigado. Presidente. Deputado Hélio, também aqui Jorge, por favor, Ricardo. Sim, Hélio. Boa tarde, presidente. Parabéns, presidente, pelo projeto aprovado, é um projeto de muita importância para a classe, eu fui taxista também, não só para a classe, mas também para toda a população que vai ter uma condução de qualidade, então meus parabéns a todos que aprovaram aí e se puder ser coautor, eu quero ser, tá, presidente? Então, nós vamos abrir para coautorias o parlamentar que desejar, deputado Marquinhos, Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, Samuel, Wellington, Marcos Vinícius, o entusiasmo, vamos lá, então Samuel, Wellington, José, Valdo Seaza, Marta Rocha, Alana Passos, enfermeira, Rejane, Bebeto, Tia Ju, Daniel, Rosane Félix, Mônica Francisco, Marcos Vinícius, vamos à pauta, Bebetão também já foi, coautor ali, subtenente. Rodrigo, depois é importante falarmos sobre Previ Banerj, por conta de terça-feira próxima, é... Subtenente, Bernardo. Na pauta, tá, nós vamos botar todos os vetos. Subtenente, Bernardo. Subtenente também já está, né, como coautor. Anuncio, em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 5758A de 22, de autoria do deputado Alana Passos e do deputado Samuel Malafaia, dispõe sobre a criação do portal TIA para a promoção e efetiva do direito da pessoa contra o transtorno de espectro autista. Eu já botei, subi, vossa excelência, coautor. Ok? Em discussão, não havendo o que queira discutir, a presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 6158A de 22, de autoria de deputada Renata Souza, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual Bira Carvalho em homenagem à comunicação favelada e periférica. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto, presidente. Muito rápido. Declaração de voto. Ao final, por favor. Tá bom. Em primeira discussão, projeto de lei 3579 de 17, autoria do deputado doutor Julián Nelly, que cria o programa Horta Comunitária Medicinal no âmbito do estado do Rio de Janeiro na forma que menciona. Parecês da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira favorável. Atrás, Marquinha. Aqui atrás, Marquinha. Saúde favorável. Defesa do meio ambiente favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Carlos Miki, João Peixoto, Mônica Francisco, Sérgio Fernandes e Eliomar. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Projeto de lei... Projeto de lei 4539 de 21 de autoria de deputado Marcelo Cabelereiro, dispõe sobre a inclusão de informações sobre os sintomas de transtorno de aspecto autista na carteira de vacinação e das outras providências. Parecês da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade, de Saúde favorável, de Orçamento favorável. Relator, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha e Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Projeto de resolução 136722 de autoria do deputado Marcos Vinícius. Concede medalha tiradente e respectivo diploma ao grupo especializado em desastres naturais Guedem. Parecida comissão de normas internas e proposição externa favorável ao relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados e vai à promulgação. Presidente, declara voto. Ao final. Ao final? Ao final. Projeto de resolução 1378 de 22 de autoria do deputado Marcos Abraão. Concede o diploma José Elencar ao mestre de economia senhor Ícaro de Souza Oliveira. Parecida comissão de normas internas e proposição externa favorável ao deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados e vai à promulgação. Projeto de resolução 1410 de 22 de autoria do deputado André Siciliano. Concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor Rodrigo Batista Pacheco, defensor público do estado do Rio de Janeiro. Parecida comissão de normas internas e proposição externa favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a contoria nessa medalha. Sim, Samuel. Se vossa excelência... Eu queria também a coautoria, visto que vossa excelência é coautora daquele meu documento que eu fiz, uma moção, posso ser coautora. Presidência, concede coautoria para a deputada enfermeira, perdão, deputada Tia Ju, deputado Samuel e deputada Dani. Dane Monteiro, por favor, com muitas honras ao nosso defensor-geral. Valdeque Carneiro também. Nosso querido defensor-geral. Eleomar Coelho, Renata, Mônica, Librelon, Marta Rocha, Luiz Paulo, Marcos Vinícius e Flávio Serafim. São os coautores da medalha. Bebeto também. Quer também, Rodrigo? Rodrigo Bacelá também. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 44-48, de 21, de autoria, deputada Tia Ju, que estabelece parâmetros para a implantação de centros de referência da juventude no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecidos da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas da Assunta da Criança e do Adolescente e do Idoso favorável, Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania favorável com emendas, de economia favorável, de educação favorável, de trabalho favorável com emenda de cultura, favorável com as emendas da CCJ, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Cultura favorável com as emendas da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Esporte e Lazer favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores do deputado Rodrigo Bacelar, Wellington José, Dani Monteiro, Flávio Serafini, Mônica Francisco, Valdeque Carneiro, Bebeto e Anderson Moraes. Para emitir parecer sobre as emendas de plenário, dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Assunta da Criança e do Adolescente e do Idoso, Defesa dos Direitos Humanos e Educação, Trabalho, Cultura, Esporte, Lazer e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, aparecer as emendas de plenário, favorável às emendas número 1 da Comissão de Trabalho, número 1, 3 e 4 de plenário, favorável com subemendas as emendas de número 1 e 2 da Comissão de Direitos Humanos e número 5 de plenário, prejudicadas as emendas de número 1 pela emenda 2 da CCJ, número 2 pela emenda número 3 da CCJ e contrário às demais emendas. Ok, vai para a redação, eu vou botar para a redação do vencido, depois a gente socializa o parecer, está ok? Está ok, perfeito. Você não quer dar, você não quer fazer substitutivo, Rodrigo? Porque senão eu vou ter que dar, vou ter que votar as emendas. Conclui para o substitutivo e aí a gente acerta a redação. Isso, pode ser? Pode ser, então, concluindo por substitutivo e não forma final de redação. Não, aí não precisa da forma final, porque é primeiro, primeira, está mais substitutivo porque aí a gente mata as comissões, ok? Está. Assunto da criança e do adolescente e do idoso, Rosane Félix. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa de Direitos Humanos, Dani Monteiro. Presidente, o projeto é extremamente meritório, já havia debatido outra hora quando ele veio em plenário. Inclusive, nossa Comissão de Direitos Humanos contribuiu com algumas emendas para o plenário e há aqui emendas que, ao meu ver, do plenário, melhoram o projeto, outras tiram o escopo de um projeto que jamais deveria ser autorizativo e sim determinativo. Então, o parecer, no mérito, é contrário às emendas 1 e 2 e favorável às demais. Só que, usando 10 segundinhos, presidente, para agradecer pela aprovação da medalha que V. Exª propôs ao defensor-geral Rodrigo Pacheco, porque faz um trabalho de excelência à frente da Defensoria e também sempre muito solícito às demandas aqui do Parlamento para a composição junto à Defensoria. Nossa Comissão de Direitos Humanos sempre foi muito bem atendida pela Defensoria. Quero aqui homenagear, além de já ter pedido da coautoria. Pela Comissão de Trabalho, a deputada Mônica. Boa tarde, deputado. Mais uma vez, boa tarde aos deputados e deputadas. Trata-se da análise das emendas ao projeto de lei que estabelece parâmetros para a implementação dos centros de referência da juventude aqui no Estado do Rio de Janeiro. As emendas de número 3, 4 e 5 aprimoram a redação do projeto, motivo pelo qual as acolho. Já as emendas de número 1 e 2 modificam a redação para tornar autorizativo o projeto, enfraquecendo a sua eficácia. Por isso, são rejeitadas. Ressalto a importância de um projeto como esse num momento de extrema vulnerabilidade das juventudes nesse período quase pós-pandêmico, principalmente. E suposto, meu parecer, ao projeto de lei é favorável às emendas número 3, 4 e 5 e contrário às emendas de número 1 e 2. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Elionmar Coelho, deputado Valdeque Carneiro, Ah, perdão, deputado Elionmar Coelho está em plenário e vai emitir parecer. O parecer é favorável, presidenta. Obrigada, meu querido. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Bebeto, deputado Hélito José, deputado Daniel Liberon. Senhora Presidente, segue o parecer da CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Cicalização Financeira e Controle, deputado Marcio Canella, deputado Marcos Miller, deputado Anderson Moraes, deputado Elionmar Coelho. O parecer é favorável, presidenta. Obrigada. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo, senhores que aprovam para o mandamento de Cristão, aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Agradecer os nossos pares pela aprovação desse projeto que nós julgamos tão importante para a nossa juventude carioca. O centro de referência da juventude é um passo que esse Estado vai dar muito importante na política pública para a juventude que tem Estado totalmente desassistida. Para declaração de voto, deputada Fermeira Rejane e deputada Renata Souza. Presidenta, só a vossa excelência que é uma defensora das crianças e dos adolescentes para apresentar um projeto tão importante quanto esse projeto que cria aqui uma, implementa, uma referência, um centro de referência para a juventude no Estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos que entre o discurso foi lá em cima a Siciliana. A manifestação popular ali dos taxistas ao nosso presidente André Siciliano. Presidenta, a gente fala tanto que a juventude no Estado do Rio de Janeiro da periferia principalmente da juventude negra que ela está sendo exterminada pela política de segurança do nosso Estado e isso é verdade que a gente vê a nossa juventude desalentada. Não tem local, não tem moradia, não tem perspectiva de estudo, de chegar a fazer uma universidade. A nossa juventude está sentada na porta de casa dentro das favelas esperando ser levada para o tráfico. Então, este projeto é um projeto que se o governador do Estado do Rio de Janeiro quiser, ainda dá tempo dele implementar. Mas se ele não implementar, com certeza o próximo governador vai implementar esse projeto que esse projeto é fundamental para a nossa juventude. Parabéns, deputada Tia Ju. Obrigada. Só vindo também, irmão de Vossa Excelência, uma preocupação tão grande com a juventude no nosso Estado. Obrigada, deputada enfermeira Regiane. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, muito importante nesse momento, neste dia, né, a senhora aí como presidenta desta sessão, me orgulha muito vê-la. Bom, declaração de voto, senhora presidenta, pedir para o projeto de Vossa Excelência, justamente porque entendo que a implementação de centros de referência da juventude no âmbito do Estado do Rio de Janeiro é fundamental. Nós, inclusive, quando fizemos uma série de indicações legislativas para que pudesse reabrir esses centros de referência para a juventude, porque a mesma política que vai olhar esse jovem como um nem, nem, nem trabalha, nem estuda, como a culpa, como se a culpa fosse da juventude e não da falta de políticas públicas, de uma escola que seja atraente para essa juventude, de uma oportunidade de emprego, geração de renda para a nossa juventude. Então, a gente joga para a juventude a culpa da juventude ser jovem e, na contramão disso, não há qualquer iniciativa de políticas públicas que reconheça a potencialidade da nossa juventude. Então, nós também fizemos várias indicações de legislativa para a reabertura dos centros de referência para a juventude. E aí é importante também lembrar, senhora presidenta, que na época da chacina do Jacarezinho, a gente teve, inclusive, a denúncia que o centro de referência de juventude do Jacarezinho estava fechado. Então, essa mesma lógica da política genocida de segurança pública opera sobre a juventude preta e pobre, nega a ela direitos fundamentais. Então, nós também conseguimos aprovar, e hoje já é lei porque a gente vetou, por que, senhora presidenta, essa casa derrubou o veto que o governador Cláudio Castro deu ao nosso projeto de lei de programa em saúde mental para a juventude de favela. E isso é muito grave. Esse mesmo governador que não traz a possibilidade de termos a vida plena da nossa juventude preta, pobre da favela, também não quis entregar um programa de saúde mental. Então, eu estou aqui para declarar meu voto favorável ao projeto de vossa excelência e agradecer a oportunidade. O outro projeto, senhora presidenta, no meu, o outro projeto que eu gostaria de declarar voto, senhora presidenta, trata-se do reconhecimento do dia Bira Carvalho para comunicadores populares e comunitários, esses que têm um olhar experimentado sobre a favela e sobre a periferia. É fundamental que o dia Bira Carvalho, um fotógrafo, um cara cadeirante, negro, do Complexo da Maré, seja reconhecido por aqueles e aquelas que transformam a narrativa e o cotidiano das favelas e periferias do Rio de Janeiro em forma de existir e resistir muitas vezes a tentativa de criminalização, a tentativa de inviabilização de um olhar mais sensível sobre a favela e a periferia. Então, Bira Carvalho, essa figura, senhor presidente, que nos deixou no final do último ano, foi esse cara que construiu um olhar aprimorado sobre a favela, sobre a periferia. Tem uma das fotos, senhor presidente, que eu gosto muito, da do Bira Carvalho, que é uma imagem onde tem uma pipa com a bandeira do Brasil e essa pipa voa sobre as mãos de jovens e crianças negras. É nesse momento que o nosso Brasil se encontra como uma pipa avoada na linguagem popular da nossa juventude preta dentro da favela. Uma pipa que precisa ter sobre a rédea o nosso povo, o nosso povo preto, o nosso povo pobre. Então, em homenagem a Bira Carvalho, temos aí um dia para aqueles e aquelas que vivem na favela da periferia que constroem a sua própria narrativa, a sua própria existência, a possibilidade de viver e viver plenamente dentro dos espaços populares do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente. Eu vou chamar os trabalhos à ordem que, segundo a deputada Tia Ju, falta ainda o parecer da Comissão de Educação. Então, convido o deputado Flávio Serafim para emitir parecer em relação às emendas de plenário, projeto de lei 44-48, que foi transformado já em substitutivo. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 3, 4, 5 e contrária às demais. Os pareceres emitidos, então, em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, por isso como está aprovado, vai a redação do vencido. Deputado Marcos Vinícius. Senhor presidente, primeiro, parabenizar deputado, deputado Tia Ju, pela aprovação do projeto, a todos os deputados, mas eu quero aproveitar essa declaração de voto e agradecer aos meus pares pela aprovação da medalha de Tiradentes para o GEDEM. No último dia 15, completaram seis meses da maior catástrofe natural de Petrópolis e o grupo especial de desastres naturais de GEDEM foi muito importante, Tia Ju, no momento daquela tragédia e continua sendo até hoje. Eu quero de verdade parabenizar todos os deputados que junto comigo homenageiam o GEDEM. Eu, para a senhora entender a importância do GEDEM para a nossa cidade e para todas as cidades do Rio de Janeiro, eu fiz lá com eles curso de bombeiro civil, vou me formar agora dia 28, para também, como sou morador da região serrana, sou morador de Petrópolis, se Deus quiser não acontecerá, mas se um novo evento acontecer, eu estar preparado para ajudar as pessoas. Então, obrigado aos meus colegas deputados e parabéns ao GEDEM. Falta um e vamos... Anuncia, Declaração, presidente, bem rapidinho. Vossa Excelência terá todo o tempo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47, o regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 5.862, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que define a política de desenvolvimento ao adulto com transtorno de espectro autista. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, de saúde, de trabalho, legislação social, de segurança social, de economia, de educação e orçamento. Permitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputada Franciane Mota, deputada Franciane Mota, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, presidência designa a taqueta, deputada Rosane, logo, parecer favorável, senhor presidente. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha, ela é autora, não pode, deputada enfermeira Rejane, Presidente, trata-se do projeto 5862, de autoria da deputada Marta Rocha, que é a presidenta aqui da comissão de saúde da casa, e o projeto define a política de desenvolvimento ao adulto com transtorno de espectro autista. Essa é uma proposta que traz aqui para a área da saúde e para a área da assistência uma contribuição espetacular, deputada Marta Rocha, espetacular. Eu conheço aí pelo menos meia dúzia de pessoas que têm familiares, crianças, principalmente autistas. Então, o transtorno é um é um construto usado para desenvolver com indivíduos e com a combinação específica de deficiências na comunicação social e nos comportamentos repetitivos. O transtorno é um diagnóstico complexo, possuindo diversos níveis de comprometimento. Daí a denominação de espectro autista, razão pela qual há muitas pessoas não diagnosticadas, em especial adultos. necessário destacar que mesmo os casos tidos como leves afetam a sociabilidade. Consequentemente, indivíduos dentro do aspecto, do espectro, apresentam maior chance de terem depressão ou cometerem o suicídio. Dentre as mulheres, essa síndrome possuem três vezes mais risco de cometerem suicídio dentro dessas mulheres que estão com essa síndrome de autista do que entre as mulheres que não têm. Então, são também subdiagnosticadas. Isso pode explicar em parte a diferença entre a prevalência no caso de autismo masculino e autismo feminino. Pesquisas realizadas há aproximadamente dez anos davam conta que 90% das crianças dentro do espectro autista não haviam sido diagnosticadas. Assim mesmo, mesmo que as informações sobre esse autismo tenham sido expandidos no Rio de Janeiro, visto que passou a constar inclusive na caderneta da criança, ainda que a quantidade significativa de adultos com o espectro autista ainda desconheçam a sua condição. Nesse sentido, o projeto da deputada Marta Rocha pode contribuir, presidente, positivamente, pois ele prevê uma gama de iniciativas que vão desde o diagnóstico tardio até a prevenção do suicídio e também a empregabilidade, que era uma coisa que ninguém tinha pensado ainda. Então, nós somos favoráveis com as emendas apresentadas, ressaltadas, sessalvadas a emenda ao parágrafo único do artigo quinto. As emendas do parágrafo único do artigo quinto, nós queremos ressalvá-las. É esse parecer. Então, é favorável com as emendas, ressalvada a emenda do parágrafo único do artigo quinto. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. A presente proposição é meritória, já que visa aperfeiçoar as políticas públicas de atendimento aos adultos com transtorno do espectro autista. Parabenizar mais uma vez a deputada Marta Rocha pela implementação desse projeto. Nesse ponto, a fim de aprimorar a proposição, proponho a seguinte emenda modificativa, que as empresas instaladas no estado do Rio de Janeiro deverão considerar os adultos com transtorno de espectro autista nível 1 no preenchimento da cota para pessoas com deficiência nos termos do artigo 93 da lei 82.13 de 24 de junho de 91. Isso posto, meu parecer ao projeto de lei número 5862 de 22 é favorável com emenda. Pela comissão de orçamento, deputado Heliomar Coelho. O parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos. Pessoa com deficiência, pode ser? Educação. Não, aqui não tem economia e educação. Nós estamos na última. Na pauta constava, presidente. Ah, perdão. Mas não está aqui no papel. Ok. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizar a deputada Marta Rocha trazer aqui essa importante contribuição do ponto de vista da definição de uma política de uma política para o desenvolvimento ao adulto com transtorno de espectro autista. Nosso parecer é favorável com emendas buscando aperfeiçoar e contribuir com essa importante iniciativa da deputada. pela comissão de economia, deputado Valdeck. Senhor presidente, também saúdo a autora, deputada Marta Rocha, pela abordagem do tema, buscando instituir uma política para abordagem da pessoa adulta com transtorno do espectro autista no mérito favorável acompanhando o parecer da comissão de trabalho. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. deputado Valdeck. Nada mais a tratar na ordem do dia, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 16 de agosto de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Está da Marta. A ata reflete com exatidão ocorrido na 68ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 51 minutos. lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão, única projeto de lei 6291 de 22, de autoria do Poder Judiciário, mensagem 3 de 22, que institui o programa de residência jurídica no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões, condição de justiça, de educação, de trabalho, legislação social, seguridade social e orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição, deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafim. Doutor Felipe. Doutor Eunice, está por aí? Senhor presidente, o nosso parecer é favorável com emendas. Fizemos duas emendas. A primeira, definindo que o mecanismo de ingresso para os residentes jurídicos será por meio de concurso público. O segundo, definindo que o número de residentes jurídicos no Tribunal de Justiça não poderá ultrapassar em 20% o número de servidores que existem no Tribunal de Justiça. Essa é uma medida que a gente conversou muito com representantes da categoria, as duas medidas buscam, primeiro, da transparência e pessoalidade, que a gente não tem dúvida que é a forma que o Tribunal de Justiça vai exercer. Mas é importante que esteja na lei que será dessa forma. E, segundo, é importante que a residência jurídica não acabe se tornando um mecanismo que esvazie o serviço público, que esvazie o papel dos servidores do judiciário tão importante para o Estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso parecer é favorável com essas duas emendas. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica, mas antes, saudar o doutor Júnior, presente aqui, um grande amigo de muitos anos, lá de Barra do Piraí. Saudade, seu Lourival lá. Deputada Mônica. Estou ajeitando aqui o microfone, presidente. Bom, o presente projeto de lei tem extrema relevância social ao instituir um programa de residência jurídica com o objetivo de aprimorar a formação teórica e prática dos profissionais de direito. Entretanto, a adoção do programa de residência jurídica sem limitações pode abrir brechas para que pessoas fora do quadro efetivo exerçam atividades atualmente exclusivas de servidores e servidoras concursados. Assim, é necessária a adoção de limitações ao exercício das tarefas do residente para evitar o desvirtuamento do objetivo do programa e que ocorra a substituição de mão de obra do servidor público pelo residente. Caso isso ocorra, o resultado será a precarização do trabalho do serviço público prestado. Além disso, para a correta aplicação do programa, é fundamental garantir os mecanismos de ação afirmativa que visem garantir a democratização do acesso aos programas, ao programa especificamente, assim como determina a lei de número 6067 de outubro de 2011. Nesse ponto, a fim de aprimorar o projeto, proponho as seguintes emendas. A residência jurídica consiste no treinamento em serviço, abrangendo ensino, pesquisa e extensão, bem como o auxílio prático aos magistrados no desempenho das suas atribuições institucionais, sendo vedada a prática de ato privativo de membro ou servidor do tribunal. Adicione-se ao parágrafo ao artigo 1º. O quantitativo de residentes jurídicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro corresponderá no máximo a 20% dos cargos de analista jurídico. Adiciona-se artigo OPL 6291 de 22, onde couber aplica-se ao programa de residência jurídica a reserva de vagas para negros e indígenas nos termos da lei 6067 de outubro de 2011. Isso posto, meu parecer ao projeto de lei 6291 de 2022 é favorável com emendas. Pela comissão de orçamento, deputado Eliomar. Presidenta, eu acompanho o parecer da deputada Mônica Francisco. Pareceres emitido em discussão. Uma vez que queira discutir, encerrada a discussão, apresenta proposta recebendo cinco emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência em discussão, única projeto de lei 6292 de 22, de autoria do Poder Judiciário, mensagem 4 de 22, que dispõe sem aumento de despesas sobre a organização da carreira da magistratura de primeiro grau de jurisdição do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Servidores Públicos e Orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, parecer pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Presidente, pela... Está de Eleomar Coelho. O parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não haveram o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu oito emendas. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência chama atenção, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, que na próxima terça-feira, 23, vamos estar votando os vetos. Então, vamos fazer um esforço concentrado, porque o veto precisa de quórum qualificado. E vamos trazer para a pauta as mensagens do judiciário. Essas duas mensagens e a outra mensagem que recebeu emendas e que vai voltar, vou saber se volta na própria terça ou na quarta-feira. Pela ordem. Vai ter colégio de líderes de 13 horas a 15 horas. Presidência, antes de passar o expediente final, concede declaração de voto para a deputada Tia e seguida para o deputado Luiz Paulo, questão de ordem. Senhor presidente, bem rapidamente aqui, declarar meu voto favorável, projeto de minha autoria, o 4-4-4-8 de 21, que voltou, foi votado hoje em primeira discussão, vai voltar agora para a redação do vencido. Esse projeto, ele estabelece parâmetros para a implementação dos centros de referência de juventude no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Centros de referência esses, tão importantes e essenciais para a nossa juventude. Nós sabemos que, se não dermos oportunidade, abrimos portas de oportunidade para a nossa juventude, certamente não conseguiremos estimular esses jovens a uma vida promissora de sonhos, de carreiras, enfim. O centro, essa parametrização do centro de referência visa trazer para dentro desses centros tudo o que a juventude precisa. Esporte, lazer, capacitação, encaminhamento de emprego, atendimento psicológico, tudo o que os jovens precisam para ter ali o desempenho e a desenvoltura na sua terra de juventude. Então, eu quero parabenizar os meus pares por ter votado neste projeto e pedir à Vossa Excelência que ele possa voltar com brevidade para que esses centros sejam reabertos, mas com parâmetros bem definidos, dando para a nossa juventude carioca tudo o que eles precisam. Muito obrigada, presidente. Deputado Luiz Paulo, queria aqui saudar a deputada Renata no dia de ontem. A Fiocruz esteve presente aqui na Assembleia prestando conta dos recursos que nós fizemos do fundo da Alerj. Dos 20 milhões, gastaram um pouquinho mais de 5 milhões de reais e já atenderam mais de 120 mil pessoas em área de favela, especial na questão da Covid e também na insegurança alimentar. Então, parabenizar o Valcler, parabenizar o Richard Charles e toda a equipe da Fiocruz. Deputado Luiz Paulo, seguido a deputada Renata Souza. Sr. Presidente, é que eu vi aqui na internet que Vossa Excelência subiu as escadas da penha hoje. Parabéns. Começar com o pé direito sempre é bom, mas queria dizer a Vossa Excelência que 16 de agosto é dia de São Roque. que ele também nos abençoe. Sr. Presidente, Sr. Presidente, não só parabenizar a Vossa Excelência que pôde chegar ontem a tempo de ver a prestação de contas feitas pela Fiocruz e também pelos projetos que foram beneficiados nesse primeiro momento, uma monta de 5,5 milhões que chegaram nesse primeiro momento porque no teto de gastos os 20 milhões não puderam ser aportados na sua integridade nesse primeiro momento. E isso é tão importante na nossa pauta, Sr. Presidente, de acabar com o teto de gastos, porque essa casa fez um trabalho excelente com Vossa Excelência protagonizando a sensibilidade de reconhecer as pessoas dentro das favelas e das periferias mais vulneráveis com a Covid e, no entanto, o teto de gastos impediu que a própria Fiocruz pudesse fazer um trabalho ainda mais amplo, mas a gente viu que com, sem dúvida nenhuma, vontade política se chega longe. Foram 54 projetos num primeiro momento, num montante de 104 projetos, foram atendidas imediatamente, impactadas diretamente, cerca de 120 mil pessoas, 80% dos projetos são projetos de segurança alimentar e combate à fome, então, a gente teve ali desde cozinhas comunitárias e cozinhas solidárias até a entrega, senhor presidente, na relação com a agroecologia, com os pequenos agricultores de alimento saudável, então, a gente pôde, inclusive, enfrentar a fome de maneira muito concreta e, para mim, senhor presidente, ver que 40% dos projetos também tratavam de saúde mental é central, isso significa que o impacto feito pelo edital da Fiocruz, a partir dos recursos empenhados pela Assembleia Legislativa, deram certo, deram um resultado muito concreto e a gente, nessa casa, nós que fazemos as leis, fiscalizamos as leis, fica muito impactado e emocionado com o resultado final, porque, deputado Valdeque Carneiro, a gente faz aqui um programa de enfrentamento à Covid-19 dentro das favelas e periferias, aprovamos esse programa, virou lei no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente não vê a execução justamente porque falta prioridade política e falta recursos, então, vossa excelência, deputado André Siciliano, teve a sensibilidade e correspondeu à luta de lideranças de favela e periferia, à luta de universidades como a PUC-Rio, a UFRJ, a UERJ, que se empenharam e, sem dúvida nenhuma, à luta e o compromisso da Fiocruz. Essa aqui é uma referência na vacinação, foi uma referência e é uma referência, senhor presidente, porque vacinou dentro da Maré 140 mil moradores, senhor presidente, uma cidade dentro da cidade, 98% da população da Maré foi vacinada. Então, graças de novo à Fiocruz e à sua relação com o território, à sua sensibilidade àqueles e aquelas que mais sofrem no momento em que o nosso povo está passando fome, que o nosso povo não tem emprego e renda, que o nosso povo sequer tem saúde mental. Então, quero agradecer, senhor presidente, à vossa excelência pela sensibilidade e, sem dúvida nenhuma, que a gente possa transformar esse projeto que fizemos com tanta parceria com a Fiocruz numa política pública permanente. É isso que nós necessitamos. Muito obrigada, senhor presidente. Também parabenizar mais uma vez essa iniciativa. Próxima. A deputada Mônica e o Francisco, mas antes, porém, saudar aqui a presença do nosso querido desembargador Henrique. Felipe. Estou com o Henrique na cabeça. Desembargador Felipe, seja muito bem-vindo a essa casa. Deputada Mônica. Obrigada, presidenta, presidindo interinamente a nossa sessão ordinária. O nosso, pela ordem, vai para corroborar aqui as palavras da deputada Renata Souza. Inclusive, ontem, estivemos ali na Fiocruz, Valdeque, celebrando a entrega do título de cidadão benemérito ao hermano, nosso companheiro hermano, diretor ali da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca, e também a Nísia Trindade com as medalhas Pedro Ernesto, entregue ali pelo vereador Paulo Pinheiro do PSOL. Então, foi uma manhã importante de reafirmar o papel daquela instituição que, Vossa Excelência, bem conhece, também referenciado ali pela parceria em relação à construção da pauta de ciência e tecnologia nesse Estado, a importância da Fiocruz como um espaço de defesa incondicional da vida e as figuras tanto de hermano quanto da presidenta Nísia Trindade nesse período pandêmico, nessa articulação com os favelados e faveladas, com as universidades, com essa casa para a defesa da vida dos mais vulneráveis, foi fundamental. Ela foi, juntamente com os pesquisadores e pesquisadoras ali da Fiocruz, eu também tive o prazer de trabalhar por cinco anos na Escola Nacional de Saúde Pública no Laboratório Territorial de Manguinhos e sei do compromisso e dos desafios imensos para a defesa da vida dos mais vulneráveis ali por aquela instituição. Mas o meu pela ordem vai no sentido de dar visibilidade a uma das maiores manifestações que vem acontecendo aqui no Estado do Rio de Janeiro e, para isso, usando o nosso lugar de parlamentar, nós protocolamos hoje como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, um projeto que ressalta as práticas e os saberes do Grupo Aure, visando o seu reconhecimento, proteção e valorização. Presidenta, deputada Tia Ju, esse grupo é, além de um grupo musical, eu dizia ali na sexta-feira no encontro que houve Aure e Leaê que Vossa Excelência conhece muito bem, é de sua terra, aquela belíssima Salvador, são defesas incondicionais das raízes da nossa ancestralidade africana. Então, Aure é congraçamento, é kizomba, é, de fato, uma festa da raça. Foi uma noite de celebração e ali eu falei, essa festa, essa kizomba, esse congraçamento precisa ser reverenciado, honrado, celebrado, instituído como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, um dos estados, depois do seu estado, Bahia, o mais negro do Brasil. Então, fica aí declarado como patrimônio, espero que essa casa aprove esse projeto importante demais para a representatividade do nosso povo negro aqui no Estado do Rio de Janeiro e, principalmente, nessa cidade do Rio de Janeiro, tão importante. Então, só deixar registrado aqui para os anais dessa casa e tenho certeza que aprovaremos esse projeto, mais um, que garante a dignidade e a memória da nossa cultura, das nossas celebrações e da nossa referência às nossas raízes africanas. Obrigada. Para a questão pela ordem, o deputado Valdeck. Deputada Tia Ju, eu quero também me manifestar muito brevemente, já que presido a Comissão de Ciência e Tecnologia e acompanhei muito de perto este, entre outros esforços que a Assembleia empreendeu nos últimos anos, estabelecer cooperação com instituições que integram a comunidade científica do Rio de Janeiro. Não foi apenas a Fiocruz. Isso envolveu a UERJ, a UENF, a UF, a UFRJ, entre tantas outras. Este, especificamente, foi muito importante, tendo em vista que houve uma transferência de recursos em valor expressivo para que a Fiocruz pudesse coordenar em diálogo com a PUC-Ri, com a UERJ, com a UFRJ, com os movimentos populares dos territórios, processos de prevenção à Covid-19 nos territórios de favela. Muito importante destacar, eu tenho feito esse destaque recorrentemente, e até acho que foi uma circunstância muito favorável presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia nesse contexto, que a Assembleia Legislativa efetivamente se tornou nos últimos anos uma das mais importantes interlocutoras das instituições de ciência e pesquisa no Rio de Janeiro. Mas ainda nesse contexto em que enfrentamos, por parte do governo federal, do governo Bolsonaro, sucessivos gestos de ataque, de desapreço e de desprezo à ciência brasileira. Nesse contexto, a participação da Lerge, dialogando com as nossas universidades, com os nossos institutos federais, com os nossos institutos de pesquisa, com as nossas universidades estaduais, com os nossos institutos de pesquisa estaduais também, foi muito importante. Por isso, cumprimentar a Fiocruz, que coordenou esse processo, cumprimentar uma grande equipe de pesquisadores e pesquisadoras, de lideranças populares que se envolveram diretamente na formulação do projeto, porque não foi um projeto elaborado de cima para baixo das instituições científicas por sobre os territórios das periferias. Não, as lideranças populares se envolveram diretamente na formulação da estratégia, na formulação do projeto. Inclusive, esse debate me trouxe subsídios para apresentar à Assembleia Legislativa o projeto de lei que se tornou a Lei 9.141 de dezembro de 2020, que é a lei que institui o Plano de Desenvolvimento de Cidadania e Direitos em Território de Favela. Essa nossa lei dialoga com essa experiência que não foi, como eu disse, uma experiência, sabe, Tia Ju, imposta de cima para baixo. As universidades pensaram e implantaram no território, não. As universidades e os territórios populares pensaram juntos as melhores estratégias de prevenção à Covid-19 nessas localidades, nesses espaços. Portanto, minha saudação a essa parceria bem-sucedida, que pode ser um exemplo e um germe para uma política de longo prazo e de parceria com as universidades, com as instituições científicas nos territórios de favela do Rio de Janeiro. Não havendo mais oradores, passe seu expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. do Rio de Janeiro. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem presencialmente ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, estava aqui pegando uma listagem sobre o tema a que vou me referir. O escândalo da CEPERJ necessita ser aprofundado, até porque ele pode estar extrapolando os muros da CEPERJ. Visto que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem sob a sua égide na política de descentralizar o orçamento a delegação via convênio ou qualquer outro instrumento da mesmo porte para diversos projetos com a Secretaria de Estado de Infraestrutura chamado na régua SEINFRA com a outra ainda com a Secretaria de Estado de Infraestrutura chamado Casa da Gente com a Secretaria de Estado da Casa Civil que é o projeto Observatório Social da OERJ da Operação Segurança presente ainda a da Casa Civil o projeto Observatório Cidade Integrada com a Secretaria de Cultura o projeto Promoção e Difusão Cultural com a Secretaria de Cultura ainda um programa de acesso à arte e à gestão cultural dos municípios fluminenses com a Secretaria de Educação um projeto um programa chamado Mulheres Apoiando a Educação com a Secretaria de Educação ainda o projeto Escola Criativa e Oportunidades Ecoescola ainda com a Secretaria de Educação o projeto de Valorização e Desenvolvimento Profissional programa Rio Alfabetização ainda com a Educação o projeto Laboratório de Estudos Socioeducativos com a Secretaria do Ambiente Gestão de Recursos Naturais é o projeto o programa Observatório Fluminense de Ambiente e Sustentabilidade com a Fundação Santa Cabrini no projeto Qualificação Profissional de Apedados o programa Mudar de Vida Perspectivas Além do Horizonte com a Ciência e Tecnologia o projeto Desenvolvimento de Ecossistemas Inovativos e o programa Universidade do Mar com a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa nossa FAPERG o projeto Capacita Rio com a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro o programa Arquitetura de Núcleos de Qualificação Profissional com a Fundação de Apoio à Escola Técnica ainda o o programa de Arquitetura de Núcleos de Qualificação Profissional Democratização da Formação Humana do Estado do Rio de Janeiro com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social o programa Rio sem LGBT Fobia e para não cansar a senhora presidente por aí vai seriam 21 programas entre outros programas também muito importantes como já me referi aqui a uma época que precisam ser profundamente fiscalizados auditados etc que é na própria na própria área de de educação que nesta que onde na Secretaria de Educação existe um projeto chamado aprimoramento efetivado e efetividade do ensino público enquanto três itens somam um montante muito considerável que é o de aquisição de obras pedagógicas ou aquisição de livros e ou aquisição de kit de material didático estou aqui citando só alguns programas que precisam de fato ser profundamente auditados e investigados para que não fique pedra sob pedra porque o que aconteceu na CEPERJ é o absurdo dos absurdos e indicativos que outras irregularidades estejam acontecendo também em outras áreas e nesse momento muitas coisas podem estar envolvidas a improbidade administrativa o crime eleitoral muitas hipóteses podem ser aventadas então é necessário que não se misture o joio com o trigo é uma imposição legal o tribunal de contas como um dos órgãos mais importantes do controle externo da administração pública audite profundamente e evidentemente se forem encontrados irregularidades aí é hora de entrar em ação o respectivo ministérios públicos respectivos ministérios públicos porque as hipóteses são inúmeras então senhora presidente queria aqui fazer menção a esse tema porque não pode se ficar imaginando que por ser governo em período eleitoral se tem direito a tudo e nós estamos aqui enquanto parlamentares fluminenses enquanto deputados estaduais cumprindo o nosso mistério de tantos outros o de fiscalizar a administração pública e aí no caso específico o poder executivo fluminense muito obrigado senhora presidente próximo orador inscrito é o nome do deputado Valdeque Carneiro não se contando presente e não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos uma ótima tarde e um ótimo final de tarde e uma excelente noite liga e uma liga e contra os liga e vai e eu liga Obrigado.